No tag de volta aí galera, vamos então falar agora sobre esse jogo. Cara, vamos lá, hoje não tem como a gente não falar sobre isso, sobre o que o Renato fez nessa partida. Hoje vamos colocar sim na conta de Renato Portaluppi. O que adianta começar a partida sem o JP Galvão e depois tu querer colocar o cara na partida? Tu achar que vai dar tudo certo, não, vou botar o JP Galvão, ele é só mais um jogador. Não, ele não é só mais um jogador. JP Galvão atrapalha, ele é um jogador a menos, ele é um jogador a menos, não tem como cara. Não tem como. Cara, é inadmissível. É inadmissível, Grêmio ganhando. Vai lá e troca, tira o Pavão que tava jogando pra caramba, tira o Cristaldo que tava jogando muito. Daí põe o JP Galvão. Pô velho. Não é possível cara. Não é possível irmão. Desculpa cara, eu gosto muito do Renato. Mas nessa ele vacilou feio. Ah, ok, não temos grupo, eu sei disso. Cara, coloca qualquer jogador. Não coloca o JP Galvão, irmão. Já deu pra ver que ele não é jogador pro Grêmio. JP Galvão não é jogador pro Grêmio. Pô, mano. Não tem como velho. Já se mostrou muitas e muitas vezes isso. Não é jogador pro Grêmio, cara. Por que que o Renato insiste? Por que que insiste, cara? Pô velho, é lamentável. E gurizada, antes de continuar. Eu quero lembrar que da cena Sportbet. Que é a nossa casa de aposta aqui. Que fortalece com a gente sempre. Então, fortaleçam lá, mano. Se cadastrem lá. Se vocês depositarem um valor entre 20 e 500 reais. Vamos dobrar aí o valor de vocês. Mas só vocês cadastrando gratuitamente também. Vocês já ajudam demais. Então, se cadastrem lá. O link tá no comentário fixado. Ou aqui, ó. No QR Code da tela. E, lembrando. Quem tiver se cadastrando. Vai participar do sorteio de uma camisa do Grêmio. Oficial. Então, participa, mano. É gratuitamente pra se cadastrar. Beleza? Cena Sportbet. Galera. O que foi que o Renato fez com o time do Grêmio hoje? Sério. Sério. Não precisava. Daí, tira o cristal pra botar um zagueiro. Ah, velho. Tem coisa que não dá pra entender. Por quê? Por quê, Renato? Por que tu faz isso? O Palmeiras tava dominado, cara. Tava dominado. Dominado. Palmeiras não ia fazer gol. Não ia, cara. O Grêmio tava bem. O Grêmio podia até fazer mais gols. Mas aí, tira os principais jogadores. Cristaldo, JP Galvão, Gustavo Nunes. Pronto. Entregou de lambuja pra eles, ó. Ó, vai. Vou tirar o Gustavo Nunes, tirar o Cristaldo e tirar o Pavão. Pronto. Vou botar o JP Galvão, o Natan e o... Natan Fernandes. Pronto. Vai resolver tudo. Vai resolver agora sim, hein. Não, não. Tá ganho. O jogo tá ganho. Pô, tem o jogo embaixo do braço. O Renato pensou isso, cara. O Renato pensou isso. Achou que o jogo tava ganho. É impressionante, né, rapaziada? Cara, é impressionante. É impressionante. Por isso que eu digo, cara, eu sei, grupo falta. Se tivesse um Diego Costa, se tivesse um Daverson, pô, trocava ali, beleza, a gente não sentia tanta diferença. Só que a gente não tem grupo também. Tá aí? Olha pro banco, JP Galvão. Olha pro banco, JP Galvão, meu irmão. Ah, velho, tu entende isso, cara. A dor também do Renato. A gente sabe, a gente sabe que o Renato tem uma dor. Mas, cara, vamos lá, velho. Pô, coloca qualquer outro jogador, velho. Qualquer outro jogador. Mas não bota, cara. Não bota o JP Galvão. Tu tá querendo colocar tua cabeça pra jogo, Renato. Tu tá querendo colocar tua cabeça pra jogo, Renato. Colocar o JP Galvão, tu tá alucinando. Quem é que vai aprovar uma atrocidade dessa? Pô, o Renato, cara, o Renato botou a cordinha no pescoço. E aí chutaram o banquinho, mano, pra ele se enforcar sozinho, cara. Porque é isso que o Renato fez. O Renato achou que ia dar certo. Achou que o jogo tava embaixo do braço. Pensou, vou botar o JP Galvão pro pessoal. Ah, o pessoal vê ali que, ó, com o JP Galvão em campo, nós ganhamos a partida. Na cabeça dele, tava perfeito o cenário. Vou colocar o JP Galvão, ninguém vai perceber. Ó, vamos tá ganhando a partida. O JP Galvão vai tá ali em campo. E imagina se o JP Galvão faz um gol. Eu acho que na cabeça do Renato tava acontecendo tudo isso, tá ligado? Só que ele não entrou na cabeça. Ele não entrou uma coisa na cabeça dele. Que o Grêmio perdeu seis partidas consecutivas. Com a lêndia do JP Galvão em campo. Ele não entendeu que o problema do Grêmio é que tava com o JP Galvão em campo. Nessas partidas. E ele é um jogador a menos. Não é nenhum problema de ele não fazer gol. Não é só isso. Se ele não fizesse gol, mas desse assistência, ele tocasse a bola, né? Ah, participava de algum momento do gol. Ou, sabe, não prejudicasse. Mas não, cara, ele prejudica. Ele pega a bola, ele perde a bola. Ele pega a bola, ele entrega a bola. Ele pega a bola, não domina a bola, ele chuta pra fora. É tipo isso. É um jogador a menos. JP Galvão é um jogador a menos. Cara, foi bem feito pro Renato. Bem feito pro Renato. Quis fazer teimosia. Foi lá e tomou dois gols. Agora eu quero ver a cara que ele vai aparecer na frente das câmeras agora na coletiva. Ele foi lá, teimou de novo com o JP Galvão. JP Galvão tinha que estar na Itália já. Na Itália. Aí o contrato até final de julho. Azar, mano. Dá um milhão pra ele. Manda esse cara embora, mano. Ó, vai embora. Paguei teu salário. Vai embora, mano. Vai embora. Não vou te usar. É isso que o Grêmio tinha que ter feito, cara. Pra vocês verem, mano. Não tem como, velho. Por que insistem? Por que insistem em JP Galvão, cara? Mano, não tem condições, rapaziada. Vocês entendem isso? Não tem condições. Por que que estão insistindo tanto? Pô, entregamos um jogo ganho, cara. É simplesmente isso. Entregamos um jogo que estava ganho. Um jogo que era pra ser nossa vitória contra o Palmeiras. O poderoso Palmeiras. Um dos candidatos a título. Entregamos. Simplesmente, ó, Palmeiras. Faz aí, ó, Palmeiras, ó. Empata o jogo aí pra nós. E se tivesse mais tempo, o Grêmio perdia. Se tivesse mais tempo de jogo, o Grêmio perdia. Então, cara, não dá. JP Galvão não dá mais. Só que não adianta, né, cara? O que é a gente só falando, né? O Renato não vai escutar. O Renato vai usar o cara até o último dia do contrato dele. Isso que é um problema. Isso que é um problema. Um jogo que era pra ter sido vitória do Grêmio. Acabou sendo um empate com gosto de derrota. Um gosto amargo de derrota. Amargo. Amargo. Amargo.